Eu lembro bem a época que o Wither me dava frio na barriga. Peraí, isso acontece até hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Bedrock Adventure. Essa série que o nosso objetivo é pegar essa grande base aqui e fazer todas as farms automáticas possíveis no Minecraft Bedrock Edition. Sim, e no episódio passado a gente fez alguma construção lá na nossa base do Nether, já que um dos nossos objetivos, além de evoluir aquela nossa base ali e deixar ela maravilhosa, criar várias farms dentro dela, é também fazer uma farm aqui no Nether. Olha só isso aqui, olha só que isso aqui que é a recepção calorosa. Olha lá, tem mais dois ali no fundo. Toma. Ai, ai. Que isso? Nossa senhora. Nossa senhora. Peraí, vamos ver se ele vai fugir. Vamos ver se ele vai fugir. Vem. Aê, conseguimos. Bom, continuando. O nosso objetivo aqui no Nether é fazer uma linda base onde a gente possa construir algumas farms específicas aqui do Nether também, além de outras coisas divertidas que vão unir com a nossa base que vocês viram lá no começo do episódio. No episódio passado a gente fez essa farm, essa mini farm aqui né, pra facilitar pegar a nova madeira do Nether, que é esse caule distorcido maravilhoso aqui. E no vídeo de hoje a gente não, a gente não vai construir a irmã gêmea dela pra conseguir aquela madeira linda ali. Na verdade, no vídeo de hoje, porque nós vamos viver uma aventura no vídeo de hoje. E eu tô bem animado, porque eu tô curioso do que vai acontecer. Só que antes eu tenho que explicar pra vocês da onde essa ideia surgiu. Bom, eu tava fazendo a live com os membros na terça-feira e aí um membro comentou assim comigo. Gil, faz o teste de pegar um Wither e colocar na Bastion e ver o que vai acontecer. E eu fiquei assim cara, Wither na Bastion? Que coisa mais estranha. Por que que eu faria alguma coisa parecida com essa né? Aí eu também me perguntei, por que que eu não faria uma coisa parecida com essa? Aí ele foi me explicar e, bom, é claro que eu não vou dar spoiler pra vocês do que vai acontecer. Mas basicamente eu posso esperar uma coisa bem divertida. Então eu tô muito animado pra fazer isso com vocês hoje, tá? Inclusive, se você tá gostando aqui, fala Gil, mas que lindo cara, esses blocos novos. Que lindo tudo que você tá fazendo aqui, cara. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu faço vídeo de Minecraft Bedrock. Tem aventura, tem novidade, tem tutoriais. Vai ter logo, logo novas séries legais. Também tem uns membros com um projeto super bacana, que daqui a pouco vai sair mais vídeos sobre isso. Então você é muito bem-vinda. E eu vou começar hoje o Projeto 100.000. Exatamente, o Projeto 100.000, que é um projeto audacioso, hein? Eu quero perguntar pra você, você tá preparado? Ou preparada? Você estão preparados? Ou preparadas? Então, vamos fazer o seguinte. Se esse episódio chegar a mais de 4.000 likes, eu conto pra vocês qual que é o desafio de 100.000 inscritos. O que que vocês têm que fazer e o que que vocês vão ganhar. Então deixa o like aqui embaixo. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Tá, depois de toda essa apresentação calorosa e linda, eu tô tentando lembrar aonde que eu deixei os nederitos que a gente pegou no último episódio, tá? E eu tô pensando, antes da gente ir atrás da cabeça de Wither pra poder fazer esse episódio acontecer, eu tô pensando em aplicar aquele nederito, que não tá aqui em nenhum lugar, que eu peguei no episódio passado e perguntei pra vocês. Galera, aonde vocês acham que eu devo aplicar aquele nederito? E é claro, né, que não podia ser diferente a resposta. Aqui, achei. Maravilha. Bom, já temos um crânio de Esqueleto Wither também que eu vou pegar, né, porque eu não vou ficar aqui igual bobo. E não, eu não vou pegar as cabeças da minha decoração, cara. Isso aqui é uma coisa linda que eu não vou arrancar, né? Eu tenho uma ali, uma aqui também, olha só que coisa linda. E uma outra aqui em cima, desse lado aqui, ó, junto com a de Esqueleto, tá? E se você tá perguntando como que eu peguei essas cabeças, em um dos episódios pra trás aí, eu fiz uma farm de cabeças de mob que ficou bem legal. Dá uma olhada lá, se vocês quiserem saber mais. Olha só o estado disso aqui, tá? O estado disso aqui é Minecraftlandia, que é o estado de todos os reinos do Minecraft. Tá, essa piada foi a pior que eu já fiz em toda a série. E eu só decaio nível, nossa senhora. Mas, eu prometo que algum dia eu vou arrumar isso aqui, cara. Isso aqui tá uma bagunça, tá até difícil de andar aqui, eu nem sei o que tem aqui dentro. Ah, são os itens da nossa farm de esmeralda, cara. Eu nem sei o que eu vou fazer com esses itens. Eu acho que eu vou continuar fingindo que eles não existem e que vai ficar tudo bem. Beleza. Bom, pra gente usar aqui, ó, essa barra de nederito e eu revelar o que vocês escolheram, a gente vai precisar de craftar um bloco específico, que eu tenho que encontrar aqui, que eu esqueci o nome dele. É a mesa de ferraria. Pra fazer ela, nós vamos precisar de quatro madeiras. Quatro madeiras tá fácil. Além disso, nós vamos precisar de dois ferros. E, bom, eu quase não tenho ferro, né? Misturou, maravilha. Vamos colocar aqui embaixo, aqui em cima e mesa de ferraria. Nossa, acho que é a primeira mesa de ferraria que eu já fiz na minha vida. Até porque antes dessa atualização, ela não tinha nenhuma função. Vou colocar aqui no chão. Não, sério, tem tanto item, mas é do item que eu não conseguia nem achar um lugar pra colocar um negócio no chão. Ai, que vergonha. Parece que quando alguém chega na sua casa e sua cama tá desarrumada. Mesma sensação que eu tô sentindo. E agora, o item que vocês escolheram pra virar o primeiro item de nederito da série é, logicamente, a enxada. E, além disso, nós vamos fazer uma homenagem aqui no episódio de hoje. Já que foi a enxada, qual que é o youtuber favorito de vocês que todo mundo lembra de enxada, hein? Eu vou dar quatro segundos. Um, dois, três, quatro. É o Vini7, é lógico. Então, vou colocar aqui, ó, Vini7. Vini7, pronto. Pronto, estamos aqui com a nossa enxada Vini7 Super Blast de nederito. Nossa senhora, eu não acredito, cara. O primeiro item que eu peguei de nederito é uma enxada. Ai, só vocês mesmo. Agora que a gente já tá aqui com o estoque cheio, estamos também com uma poção de resistência ao fogo. E a nossa nova Vini7 pra nos proteger, nós vamos para o neder e atrás das duas outras cabeças de Wither que falta pra gente gerar ele na Passion. Bom, se eu me lembro bem, aqui fica a nossa maravilhosa fortaleza e não deve demorar muito tempo pra começar a spawnar uns esqueletos. Olha aqui, que linda recepção, sai fora. Nossa senhora, peraí. Nossa senhora, já cheguei como? Já cheguei como? Super bem recepcionado, né? Claramente, claramente. Nem sei o que tá acontecendo. Será que a gente já pegou uma? Nossa! Já pegamos quatro. Ah não, eu não acredito. Eu não acredito. Cara, tinha quantos esqueletos Wither ali? Tinha quantos esqueletos Wither ali? Sai fora, vai embora. Que isso, cara? Tá muito fácil. Que isso? Se não tivesse gravado aí, fala sério. Vocês não iam acreditar que isso aconteceu, cara. Será que a gente consegue mais uma aqui? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, não conseguimos. Cara, isso nunca mais vai acontecer comigo na face da Terra. Isso foi a maior cagada de todas. Vamos dar uma exploradinha aqui. E sabe o que eu queria mesmo, de coração? Era encontrar esse spawner... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Do lado de outro spawner desse pra fazer uma farm só. Cara, depois que eles corrigiram o mob aparecer aqui dentro, ficou bem mais bonito nela. Ai, e esse cheiro de 1.16 com novo sistema de mobs... Mobs... Ai, de spawn de mobs é uma coisa maravilhosa, cara. Se fosse na 1.14... Ai, conseguimos mais uma. Nossa Senhora. Hoje a sorte tá a nosso favor, hein? Hoje a sorte tá a nosso favor, hein? Conseguimos mais uma. Se fosse na 1.14, eu acho que eu não teria conseguido nenhuma ainda, porque eu não teria encontrado nenhum item. Unir um esqueleto, né? Não vai funcionar, não. O que é isso, gente? Desde quando o esqueleto usa... Desde quando o esqueleto usa espada? Eu buguei agora. Não. Cadê ele? Eu acho que ele foi um fantasma. Ele... Não é possível que ele foi um fantasma, porque... Eu nunca tinha visto na vida um esqueleto usando espada. Eu tô... Eu tô confuso. Vai, vai! Ah, não deu nem... Não deu nem graça, cara. Não deu nem graça. Ah, e aí ele foi tentar me acertar. Acertou aqui na trupe dos caras bolados. Pera aí. Será que a gente consegue? Ai, meu Deus. Pera aí. Ai, meu Deus. Parece aquele jogo. Vamos ver. Ah, não conseguimos. Mas você, será que vai dropar alguma coisa? Quatro. Será que a gente tá com cinco cranes aqui? Será que a gente consegue mais um só? Só pra completar seis, né? Porque aquele negócio, né? Isso. Joga aí pra fora. Nossa, quase eu caí. Nossa senhora. Pera. Nossa. Ai, meu Deus. Toma. Toma. Nossa. Quase que eu fui lá pra baixo. Pera. Nossa. Vai. Ufa. Ufa. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem, galera. A gente sobreviveu. Uhul. Conseguiu. Seis cabeças. Seis cabecitas de Witten em menos de cinco minutos. Esse negócio aqui tá maravilha, tá? Facilidade, galera. Já tem mais três lá. Eu não consigo, cara. Agora eu tô viciado. Tô viciado em matar esse bicho. Vou ficar aqui pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Lógico que não. Nossa senhora. Nossa. Mais um dano eu morro. Mais um dano eu morro. Uh. Nossa. Mais meio dano. Nossa senhora. Se não fosse o Toto, a gente tinha morrido. Eu acho que tá na... Nossa. Ainda batindo o bicho errado, achando que era outro bicho. Agora todos os bichos deles vão ficar nervosos comigo. Será que agora eles viram? Nossa. Eles viram. Nossa. Agora a pente sai daqui. Vai ser só... Nossa senhora. Vai ser muito difícil. Que isso, cara? Calma. Amigo. Amigo. Tá tudo bem, não tá? Isso. Ninguém viu, né? Beleza. O que tá acontecendo aqui? Nossa. Eu vou ser... Tá. Eu vou embora antes que a gente morra. Porque pelo que eu tô vendo aqui, achando a gente morrer é de 950%. Como se eu soubesse aonde que é a saída. Uf. Achei a saída. Maravilha. Conseguimos. Quantas cabeças? Sete crânios de esqueleto híter ao todo, cara. Isso é um recorde. Acho que não tem nem seis minutos que a gente tá aqui. Vamos jogar tudo isso aqui fora que não vai servir mais nada pra gente. E essa espada aqui foi uma coisa... Esse diálogo aqui. O diálogo, como sempre, venceu a batalha, galera. Não briguem. Usem o diálogo. E esse bug aqui? E esse bug aqui? Eu vi muita gente reclamando desse bug. Esse bug é o mais bizarro. Quando você volta do Nether, a luz aqui, a luz tá funcionando. Só que aqui tá tudo escuro. Parece que a luz... Sabe quando a luz volta, só que fica só meia fase de energia? Aí fica só, tipo, mais ou menos iluminado? Então, é como eu tô me sentindo aqui agora na minha base com esse bug. Cara, será que eu tenho que fazer o quê? Sair do jogo e voltar? Pra voltar a funcionar? Ah, bem melhor assim. Agora a gente pode continuar esse episódio. Bom, pra gente enfrentar o Wither, eu vou deixar aqui, ó, apenas as três cabeças. Vou guardar o restante aqui pra quando a gente precisar, pra uma próxima oportunidade. E a gente vai precisar dessa beleza aqui, porque foi o que nos salvou na última vez, né? Então vou pegar aqui, sei lá, uns 400 mil. Porque se a gente morrer, a gente tem o Totem da Eternidade pra cuidar da gente. Dill, pega mais Totem, Dill. Aqui é a voz na sua cabeça. Você vai precisar de mais Totem. Pega mais Totem! Além disso, a gente tem que pegar, logicamente, aqui, ó, a Areia da Alma pra spawnar o Wither. Se não me engano, são quatro apenas, então podemos deixar uma ali. E seria bom a gente ter mais poções. Deixa eu ver as poções que a gente tem aqui. A gente tem poção de vida instantânea, regeneração, força. É uma poção ótima. Nós temos aqui, vou pegar mais de força aqui também. Vou pegar de regeneração, que é sempre bom. Vou pegar mais as três aqui. E vida instantânea 2, que a gente pode precisar em algum momento. Como a gente não vai precisar, assim, de picareta, eu vou deixar a riqueza aqui. Riqueza, fique bem sem nós. Vou usar aqui, ó, o nosso peitoral. O chapéu eu vou usar esse aqui mesmo, pra não atrair nenhum mob. Então eu vou largar a minha elytra aqui mesmo, porque se acontecer alguma coisa eu estou pronto. E é isso. Acho que nós temos tudo pra grande luta, tá? Eu vou, ah, aqui, ó, o Max Steel. A pá também eu vou deixar aqui. E essa picareta eu vou deixar aqui em caso de necessidade, tá? A Vini 7 não vai ser requisitada nessa enorme batalha. E vou deixar aqui na mão essas poções aqui, caso a gente necessite. Não podemos esquecer de equipar o Totem da Eternidade ali na mão esquerda. Então, já que estamos prontos pra batalha... Ah lá, tá vendo? Não pegou mais Totem igual eu falei. Se tivesse pegado Totem não ia passar a perda daqui a pouco, Gil. Isso aí é complicado, viu? Você tá pronto pra essa batalha? Eu tô pronto pra essa batalha. Vou beber uma água. Respirar bem fundo. E pensar no que eu comi ontem. O que eu comi ontem? Eu acho que eu comi... Ah, ontem teve um frango, viu? Nosso frango de ontem tava sensacional. Enfim, vamos lá. A aventura começa nesse lugar. Gil Crazy, um jovem jogador de Minecraft Bedrock, estava disposto a ver o que aconteceria se ele spawnasse um item dentro de uma bastion. Então, ele pegou as suas melhores armaduras, as suas melhores poções, pensou na melhor estratégia pra matar ele e foi para a bastion. O lugar onde a história aconteceria. Gil Crazy só pensava como ele poderia ganhar essa batalha. O destemido Wither. Aquele... O poderoso mob do Minecraft. Aquele que todos... tentaram matar. E no Minecraft Bedrock. Sofreram, caíram e morreram. E é aqui. O lugar da grande batalha. Gil Crazy, então, encontrou o Enderman. que agora quer matar o Gil Crazy. Antes da hora, sai fora. Eu sei que vocês querem tudo matar. Nossa senhora. O que é isso aqui, cara? Aê. Nada aconteceu. Gil Crazy chegou no lugar onde a batalha iria acontecer. Estava Gil Crazy predestinado a ganhar ou a derrota chegaria no seu calcunhar? Essa foi a pior. Essa foi a pior. E aí, mandou a minha vida. Bom, brincadeiras à parte, a gente precisa de criar uma estratégia. Estrategia. Estrateria. Para a gente conseguir matar esse bicho aqui. Porque todo mundo sabe que o Wither no Minecraft Bedrock é a coisa mais roubada que existe no planeta Terra. E uma coisa que eu desconsiderei, eu tenho a porção de resistência ao fogo aqui, mas eu desconsiderei, foi aquela lava ali. Então, a gente tem que evitar aquela lava ali e eu pretendo utilizar, cara, os magma cubes e os piglins para ajudar a matá-lo aqui dentro. Eu estou até ansioso para ver o que vai acontecer, hein? Olha lá. Oh, meu Deus do céu. Esse bicho adora a gente. Ele adora a gente. Eu acho que é a minha armadura linda e maravilhosa e cheirosa que ele vê de longe e fala assim, eu quero, eu quero, eu quero. Bom, beleza. Vamos descer aqui, eu lembro que eu tinha feito uma escadinha aqui e eu acho que esse é o melhor lugar, aqui, ó, nesses cafundel do judo aqui, para spawnar esse mob quântico. Espera aí. Colocar um aqui e colocar um aqui e pronto. Será que vai spawnar ali? Eu acho que vai, hein, galera. Eu acho que vai, hein, galera. Eu estou ansioso, hein, galera. Eu estou ansioso. Nossa senhora, será que a gente vai conseguir matar ele? Eu nunca consegui matar ele aqui no Minecraft Bedrock Adventure sem usar nenhum tipo de bug. Então, se a gente conseguir matar ele e não morrer 750 vezes, vai ser um dos maiores feitos da nossa história. Com certeza. Então, dá licença. Chegou a hora. Sai. Toma. Toma que o filho é seu. Toma que o filho é seu, fi. Toma que o filho é seu. Pera aí. Vamos abrir aqui. Nossa, já começou. Já começou a subir. Pera. Olha. Tem como retornar. O que é aquilo ali? Ele ficou preso. Ele ficou preso. O que vai acontecer ali, hein? Será que ele vai brigar com os outros piglins? Ó, até agora está dando certo. Ele está ficando maluco, fi. Ele está ficando maluco ali. Que isso? Eu não estou conseguindo ver ele mais. Nossa senhora. Calma, calma. 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 Ele não destrói esse... Nossa, destrói. Destrói. Destrói sim. Nossa. O que é isso? O que é isso? Ele está indo nos corredores aqui. Nossa. Já peguei. Já peguei. Calma. Rebobina, rebobina. Vamos colocar aqui as poções. Posição aqui, ó. Vida. Que não serve para muita coisa. Força. Ele me viu. Ele me viu. Corre. Corre. Biglins. Me ajuda, Biglins. Por favor, Biglins. Calma. Força. Meu Deus. Meu Deus. A vida. A vida. Nossa. Eu vou morrer. Nossa. Voltei. Voltei. Calma. Vamos recuperar a vida. Vamos recuperar a vida. Cadê eles, gente? Ali. Não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Nossa. Nossa. Pronto. Eu estou escondido aqui, né? Mata eles. Mata eles. Nossa. Que salava aqui. Calma. Calma. Olha a treta. Nossa. Tem como a gente retornar o negócio dele? Agora foi, hein? Agora foi, hein? Agora a gente pegou ele, hein? Agora a gente pegou ele, hein? Vai. Vai. Mas... Ah, ele está correndo. Ele está correndo do bicho. Ele está correndo do Pig. Nossa. Acertou a gente. Acertou a gente. Deu errado. Calma. Deu errado. Deu errado. A gente tem que se esconder. Calma. Vamos comer aqui. porque isso aqui arranca a vida inteira. Tomei nossa poção de regeneração ali. Nossa. Nossa. Mais um totem. E ele está me vendo aqui. Ai, meu Deus. Aqui já não é seguro mais. Vambora, filho. Vambora, filho. Nossa. Ele é muito cheater. Espera aí. Espera aí. Espera aí que eu vou esconder aqui. Atrás dessa parede aqui. Calma. Aqui, olha. Ué, como é que ele está me acertando aqui? Nossa. Ele está vindo para cá? Calma. Calma. Quase metade da vida. Bate nele, gente. Nossa tática. Nossa tática está dando certo, assim. Mais ou menos, olha lá. Vou usar mais um totem. Não tem mais tantos totens para serem utilizados. Vou abrir aqui, olha. Só para a gente conseguir ter um espaço... Espera aí. Aqui não vai dar certo, não. Vou ter que dar a volta, hein. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não entendi nada. Não entendi nada. Só sei que eu não tomei dano na lava. Sai, ele está transportando para todos os lugares. Ele está logo aqui atrás de mim. Nossa. Nossa. Ai. Eu não tenho nada mais para me proteger. Gente, que roubado. Agora... Nossa. Agora eu tenho que ir na espada contra ele. Ai, meu Deus. Nossa. O que é isso? Vai. 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 A gente consegue. Vai. Nossa. Nossa. O que é isso? A gente tem que fugir daqui. A gente tem que fugir daqui. A gente não tem a menor chance aqui. Nossa. 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 Já estou com o efeito IT de novo. Vai. 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 A gente vai conseguir. Vai. 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 Conseguiu. Agora calma. Nossa. A gente tem que colocar aqui, olha. Calma. Ai. Nossa. Ele vai explodir. Nossa. Eu não acredito. A gente conseguiu. A gente conseguiu, cara. E o mais estranho. A gente perdeu a ideia de estar com a calma lá. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, cara. A gente conseguiu. Mas a gente perdeu a ideia de estar porque ela caiu na lava, cara. Eu não acredito. Eu não acredito. Não, sério. Eu estou... Eu estou... Eu não estou acreditando. É, galera. Olha pelo lado bom. Pelo menos a gente conseguiu provar que a gente consegue matar ele. A gente conseguiu a flor do Wither, que tinha 750 maneiras melhores para a gente conseguir. Mas pelo menos a gente conseguiu. Então a gente tem duas. A gente vai ter mais algumas aqui. Mais uma daqui. A gente não pode morrer agora. Porque a gente perdeu todos os nossos totens nessa batalha. Mas foi uma batalha digna. Foi uma batalha onde a gente conseguiu, cara. Acabar com o nosso Nether. Com certeza. Não. Olha só o estado disso aqui. Olha só o estado disso aqui, cara. Depois que a gente trouxe ele para cá, ainda bem que tinha uns mob para poder entrar na frente dele. Aqui tem mais flor. Vou pegar essas flores aqui que podem ser úteis para a gente em algum momento. Mas ainda bem que tinha mob para entrar na frente dele. Porque se não tivesse, eu acho que a gente não teria conseguido. Nossa Senhora. Foi tenso. Agora, o que eu estou ansioso mesmo é para ver o tamanho do estrago que ele fez aqui. Vamos ver o tamanho do estrago. Ah, não foi tão grande, não. Só não tem mais parede direito, a bestia. Não tem mais nenhum mob. Só tem os Endermers correndo que não me ajudaram. Olha só o que ele fez aqui. Ele abriu a sala aqui. Fora isso, está tudo bem. Tudo normal, tudo bonito. Olha só o que ele fez ali embaixo, cara. Ele destruiu tudo que tinha ali embaixo. Ele destruiu o spawn? Ele destruiu o spawn? Eu não acredito que ele destruiu o spawn. Não, espera aí. É sério que ele destruiu o spawn? Nossa, aqui tinha um spawn e ele destruiu. O spawn ficava ali, ó. Eu não sabia que ele destruiu o spawn, cara. Nossa Senhora. Bom, lições do episódio de hoje. Vamos lá. Esse mob é o Cubo de Magma. Ele, para mim, é um dos mobs mais chatos do Nether. E agora ganhou uma casa. Que é o novo bioma na 1.16, o Basalt Deltas. Número 1, nunca lutar com o Eater Boss numa Bastion. Principalmente uma Bastion com spawn, que você vai querer usar depois, né? Porque agora, logicamente, o spawn é inutilizável, já que ele não existe mais. Número 2, não lute com o Eater jamais na sua vida. Porque ele é um mob que, assim, ele é muito roubado. Principalmente no Minecraft Bedrock Edition. E, sério, o dano que ele tem é completamente fora do normal para o Bedrock. Sério, completamente. A gente usou o quê? 7 totens, ou 8 totens ao todo. Eu não lembro, não é muito totem. E agora eu não consigo nem encontrar a saída aqui da própria Bastion. Porque eu não consigo mais saber para onde eu estou indo. Agora sim, eu acho que é para cá. E número 3, o lado bom disso é que a gente conseguiu vários titulares. Tijolos de pedra polido e tijolos de pedra rachado, além de 6 rosas do Eater, né? Que, como eu disse para vocês, tem outros direitos melhores de conseguir. Mas a gente vai fingir que a gente esqueceu isso, porque é para diminuir o nosso sofrimento no episódio de hoje. E para a gente guardar na memória o episódio de hoje e a aventura que a gente viveu juntos... Sinceramente, eu achei que eu não ia conseguir, mas nós conseguimos! Bom, eu vou colocar desse lado aqui uma rosa do Eater. Rosa, você foi uma das coisas mais difíceis que eu consegui nesse Minecraft. Pelo menos nesse mundo. Muito obrigado por me lembrar que eu nunca mais devo lutar contra o Eater normalmente. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter tido esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa batalha com o Eater lá na Bastion. E agora vocês já sabem o que acontece. Eu estava curioso. Assim, claramente, morte, destruição, várias vezes que a gente reviveu. Muita apreensão, quase que a gente perdeu. Mas no final das contas, deu tudo certo. Eu queria agradecer muito, muito, muito antes de terminar esse episódio ao Day Day, ao Hylton Fan e o Chris Gamer. Além disso, o Ricardo Alves, por terem virado membro ferro desse canal e participar da nossa comunidade de clãs, né? Lá você consegue encontrar outras pessoas que jogam Bedrock para jogar juntos e fazer projetos cada vez mais maravilhosos. Então, muito obrigado por ter tido esse vídeo. Um grande abraço. Até o próximo. E fui! Tchau, 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 tchau.